Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Denise Pupato e Márcia Correia Amigo ouvinte, o programa Evangelho e Vida de hoje, eu e a Márcia, vamos abordar o capítulo 7, item 12, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, sendo que o nosso tema é felicidade e a prática da benevolência. Então o nosso objetivo hoje é trazendo essa instrução dos Espíritos que fala no tocante ao orgulho e a humildade, onde o orgulho e a humildade podem favorecer ou podem atravancar essa busca que todos nós, Espíritos encarnados, fazemos pela felicidade. Será que conseguimos felicidade sem usarmos a benevolência? Hoje é esse o nosso grande questionamento. Para nós pensarmos um pouquinho, nós vamos iniciar com o item 12, que o Evangelho já começa nos perguntando, Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Ou seja, hoje todos nós de alguma maneira nos queixamos. Dificilmente vamos pensar em algum dia que deixamos de reclamar, de nos queixar. falamos de injustiça, injustiça em todos os lados, com todos, mas temos que pensar que nós estamos em um mundo onde não há injustiçados. Podemos até falar sobre injustiça, mas não existem injustiçados, porque ele continua explicando Ou seja, mais uma vez o Evangelho vem nos lembrando que nós, durante muito tempo, muitas encarnações, nós fizemos a mesma prática, nós tivemos o mesmo comportamento. Hoje, já temos mais conhecimento. E dentro desse conhecimento, nós precisamos entender, primeiramente, o que é humildade? O que é felicidade? Eu acho que o conceito felicidade, não é, Márcia? Ele vai ser definido por cada pessoa de uma forma diferente. Só que dentro da visão que o Evangelho nos traz, só existe um caminho para nós encontrarmos essa felicidade verdadeira. Não uma felicidade como meta. Felicidade não pode ser uma meta. A felicidade, ela tem que ser cultivada todos os dias. Mas quais são os caminhos para que nós possamos cultivar essa felicidade? Quais são as nossas práticas diárias? O nosso plantio diário que vai favorecer que nós possamos colher dias felizes, momentos em que nós verdadeiramente possamos guardar com muita alegria em nossos corações. Que nós possamos falar que nós estamos vivendo a felicidade. Não uma felicidade plena. A felicidade possível para o momento que nós temos hoje. Então, a Márcia vai continuar mais um pouquinho. Ela vai nos dizer agora um pouco, Márcia, a respeito de que forma que o orgulho pode atravancar, atrapalhar a nossa jornada em busca dessa felicidade. É, Denise. Inclusive, os Espíritos nesse mesmo item, a orientação nos diz o seguinte. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. E muitos de nós, na grande maioria das vezes, estamos depositando isso que chamamos de felicidade aonde? Exatamente em que situações ou em que contextos estamos colocando isso que achamos, como muito bem você falou, Denise, a meta da felicidade. Como se fosse possível estabelecer uma meta. Nossa felicidade ainda tem impurezas por conta da nossa condição evolutiva. Estamos num mundo de provas e expiações. Lemos, estudamos, que a felicidade não é deste mundo. Mas não podemos ter momentos de felicidade? Não podemos já sentir o gostinho disso que é a chamada felicidade? Quando os Espíritos nos convidam a entender esse caminho, é justamente para que a gente já experimente o sabor para um dia construirmos verdadeiramente a felicidade. Agora, se estivermos colocando nas coisas do mundo, estaremos limitados ao que o mundo nos responder como felicidade. E por isso seria importante perguntar, Hoje, a nossa felicidade está sendo colocada em que? Em objetos? Em títulos? Em pessoas? Em reconhecimento? Todas essas situações nos dão momentos de prazer, que confundimos com felicidade. Prazer é aquilo que, na grande maioria das vezes, sentimos de forma pontual, momentânea, e normalmente passa com muita rapidez. Felicidade é um estado de ser. É contínuo. Não depende efetivamente daquilo que é o objeto ao qual dedicamos a felicidade. E os Espíritos continuam nesse item 12. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiser desperpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tem desrepelido ou falseado em sua interpretação. A lei do Cristo é a lei de amor. A lei de amor de Jesus vem nos convidando há mais de dois mil anos a entender que não seremos felizes sozinhos, que a nossa construção precisa ser na relação, na relação com tudo aquilo que está ao nosso redor. E a benevolência é o exercício de alcançarmos o outro, de compreendermos o outro, de o entendermos. E muitos de nós ainda buscamos a felicidade de uma forma egoísta. Achamos que nos protegendo, nos enclausurando, e muitas das vezes nos afastando, vamos criar situações que nos façam mais felizes. Denise, muitos de nós buscamos a felicidade no outro. Será que é o outro responsável pela nossa felicidade? Será que é o outro que vai nos oferecer essa felicidade que tanto buscamos? Então, né Márcia, exatamente reside aí o grande sofrimento pelo qual nós passamos, espíritos ainda tão imaturos emocionalmente. Pois depositamos no outro, e olha que responsabilidade, depositamos no outro a responsabilidade de nos fazerem felizes. Ninguém é capaz de nos fazer felizes. Esse é um progresso, é um processo pessoal, intransferível. Certa vez, ouvi o nosso amigo Henrique Fernandes falar um poema numa de suas palestras que me ficou muito marcado. Eu trouxe para nós falarmos também hoje aqui. Olha que bacana que diálogo conosco mesmo podíamos fazer nesse momento. Onde eu tenho depositado a minha felicidade? Será que eu tenho depositado onde ela é colocada, onde eu estou? Será que essa árvore milagrosa que todos nós sonhamos, com certeza, todos nós desejamos, e é um desejo sincero, é do Espírito. Nós viemos todos fadados à felicidade. Nós sofremos pelos nossos equívocos do caminho, inclusive no Código Penal da Vida Futura. No segundo item, vem explicando exatamente isso. A felicidade perfeita é inerente à perfeição. Quer dizer, a purificação completa do Espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento ou de privação de aventura. Ou seja, para cada imperfeição nossa, um sofrimento. Então, nós temos que colocar em mente que nós temos que começar do começo. Não é, Márcia? Nós temos que começar trabalhando as nossas imperfeições. Esse é o caminho da felicidade. A cada virtude que nós iluminamos em nós, porque estão todas em nós, a cada virtude iluminada, nós vamos ter um processo de alegria profundo, de um encontro conosco e com Deus que habita em nós. Essa é a verdadeira felicidade. Só que nós, nesse afã de sermos felizes, buscamos ainda nos prazeres, nos desejos. E como é que funcionam os desejos? Assim que nós realizamos um, ele se esgota e nos vemos infelizes novamente. Então, tem uma lenda que se chama A Lenda dos Grãos de Felicidade que nós lemos no livro Felicidade Foi-se Embora. São alguns autores, entre eles o Frei Beto, que é quem conta essa lenda, essa história. Que um homem estava em busca da felicidade e ele avista uma tenda onde era anunciado que se vendia felicidade ali. Então, ele vai lá e pede que ele queria comprar felicidade. E a pessoa que o atende diz Não, nós não vendemos. E ele se espanta. Ué, mas tem aqui uma placa? Nós damos. Aí ele, ah, então eu quero. Então, aguarde um momentinho. Ela vai lá no final, pega uma caixinha pequena e entrega para ele. Quando ele abre essa caixinha, ele vê vários grãos dentro da caixa. Estamos apresentando Evangelho e Vida E aí ele pergunta, mas o que é isso? Esses grãos são grãos da benevolência, da gratidão, do amor, da sabedoria. E aí por diante. A cada grão plantado brotará a sua felicidade. Então, não é simples, nós sabemos. Nós sabemos que é um caminho que nós vamos ter que trilhar com muito esforço, com uma vontade direcionada. Mas nós já sabemos qual é o caminho. Para isso, nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições, para nos aproximarmos de Deus. Só que nós acreditamos nessa felicidade como sendo o que a Márcia perguntou, muitas vezes colocada nas mãos do outro. E de que maneira, Márcia, nós podemos, então, trabalhar a felicidade através da benevolência, através da humildade, todos os dias em nossa vida? Denise, como você muito bem colocou, a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Isso está lá no código penal da vida futura. Quer dizer, na purificação completa do Espírito. Então, a gente pode até se perguntar se só perfeito conseguiremos essa perfeita felicidade, dá uma sensação de que não temos direito nela, aqui nesse plano. E isso não é verdade. Já temos lapsos de felicidade. Já construímos pequenos oásis de felicidade. E temos o direito a esse gozo de felicidade, ainda proporcional e ainda pontual por conta do momento ao qual nos encontramos. A nossa felicidade ainda tem impurezas por conta da nossa condição evolutiva na Terra. Ainda é permeada por altos e baixos. Ainda é permeada por situações que muitas das vezes nos frustramos. Mas podemos exercitar novos voos. Raul Teixeira, numa palestra muito agradável, vem nos convidando a pensar sobre essa felicidade relativa nesse mundo. E ele diz que o prazer de viajar, o prazer de buscar momentos de felicidade numa viagem, visitando um museu, observando uma obra de arte. São prazeres e são momentos de felicidade que nos fazem bem e que nos acrescentam como Espíritos. estarmos com as pessoas que amamos. Comer uma boa comida, e ele até brinca, comer bem não é comer muito. Apreciar aquilo que temos acesso mesmo no mundo de carne e osso. Ou seja, mesmo no mundo terreno, temos momentos de felicidade. Quando estamos com amigos queridos, na troca, salutar de ideias, convivendo, trocando momentos de estudo, como fazemos nas nossas casas espíritas, são momentos que desfrutamos de pequenos oásis de felicidade. Agora, como estender isso? Cada vez mais temos compreendido, através da doutrina espírita, que enquanto egoisticamente mantivermos o bem-estar apenas para nós, ele rapidamente se finda. Ou seja, ele acaba em si mesmo. E muitas das vezes, de uma forma que a gente não tem a sensação de que esse bem-estar possa perdurar. Aprendemos que quando alcançamos o outro, quando nos propomos a sair de nós para oferecermos aquilo que já temos de conquista para o outro, isso nos dá momentos de grande prazer e felicidade. Nós que somos trabalhadores, nas mesas mediúnicas, nos passes magnéticos, no atendimento fraterno, saímos dessas tarefas, muitas das vezes refeitos. São momentos de felicidade através da benevolência. E que experimentamos em pequenas doses, muitos de nós ainda com a necessidade de dia e hora na casa espírita, porque muitas das vezes não conseguimos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Doutora Rachel conta sobre Josh, que é um dos seus mais antigos pacientes, um renomado e talentoso cirurgião oncológico, que vinha buscando ajuda por uma depressão muito violenta que ele estava passando já há algum tempo. desiludido porque mal consigo sair da cama todas as manhãs, dizia ele. Ele ouvia sempre as mesmas queixas, todos os dias. Vejo as mesmas doenças milhares de vezes. E a doutora Rachel, então, sugere, como costuma sugerir para todas as pessoas pelas quais ela tem feito atendimento, que rememorem os acontecimentos do dia por 15 minutos, todas as noites, fazendo a si mesmas três perguntas e respondendo-as como se fosse um diário. As perguntas eram Como as pessoas geralmente são muito ocupadas, ela pedia para que relatassem depois. E ela disse para ele, custa menos do que um Prozac, né? E aí ele, no início, resistiu, mas acabou concordando. Depois de um tempo, ele começou a ligar para ela dizendo que a resposta era sempre a mesma. Nada, nada e nada. Só que ele disse, não gosto de fracassar no que faço. Existe algum tipo de truque nisso? E ela achou graça e disse, talvez você ainda esteja olhando para a sua vida da maneira antiga. Experimente olhar as pessoas ao seu redor como se fosse um escritor, um jornalista, ou quem sabe um poeta. Procure histórias. E aí ele começou a fazer essa pesquisa, olhando para as pessoas, não mais para a sua doença, no caso dele, o câncer, e buscando histórias. Até que surge uma jovem de trinta e poucos anos com suas duas filhas por onde já tinha passado por muito tempo de tratamento. E ele olha para as filhas muito bem arrumadas, ela com um sorriso no rosto. Você é uma mãe maravilhosa para as suas filhas. Mesmo depois de tudo o que tem passado, existe algo de muito forte em você. Acho que essa força vai curá-la. Ela sorriu e respondeu, obrigada, isso significa muito para mim. Ele ficou surpreso e emocionado. sentindo-se encorajado, começou a fazer para outras pessoas perguntas que não tinha aprendido na escola de medicina. Como, por exemplo, o que é que lhe dá força na luta contra essa doença? Ele começou a descobrir que pessoas com a mesma doença tinham sempre algo muito diferente a dizer. E começou a descobrir o interesse em ouvi-las. E um dia, quando ele retorna para a doutora Rachel, ele ficou em silêncio por alguns instantes, colocou a mão no bolso e tirou um lindo estetoscópio com seu nome gravado. E disse, um paciente me deu isso. Ela sorriu, e o que você faz com isso, Josh? Ele olhou, confuso por um instante, deu uma boa risada, Ouça os Corações, Rachel. Ouça os Corações. E foi assim que Josh, ouvindo Corações, começou a tratar a sua depressão e a criar motivos de alegria no seu trabalho todos os dias. Possamos então, queridos amigos, ouvir Corações e encontrar nessa prática diária os nossos momentos de alegria, de felicidade. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nós, hoje e sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. E aí E aí E aí E aí E aí